Nós vamos até Penápolis para contar a história de um músico, o André é baterista, já tocou em várias bandas da cidade, mas há um ano, no dia do seu aniversário, o André descobriu que tinha uma doença que mudaria a vida dele para sempre. Aí, a bateria, que era uma paixão, virou um tratamento poderoso. Vamos lá, Flávio! Bateria é uma paixão que começou cedo na vida do André. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, tinha um pé de manga no fundo da minha casa, meu pai sempre trabalhou com serralheria, e eu pegava aquelas latas de 2 litros de tinta, cortava ela uma menor, outra maior, 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 como se fosse um kit de bateria, né? E aí eu preguei tudo num galho grande que tinha de árvore lá, na mangueira, e fiz uma bateria de lata. E dali começou a paixão pela bateria. Eu tinha uma guitarra, até eu tinha comprado do Caio, que é o baixista nosso aqui. E aí, tentei tocar a guitarra, não deu certo, não consegui, porque não era muito bom, não. Aí eu fui para as latas da bateria, a gente até pendurava uma latinha, uma tampinha de Nescau. A gente batia, não era nem baqueta, era pedaço de pau de vassoura, né? De cabo de vassoura, a gente batia, tinha que baixar a cabeça para me enviar, às vezes ia no olho, na cara, mas estamos lá, entendeu? E aí, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu peguei a guitarra que eu tinha comprado e troquei, troquei uma bateria velha, surrada. De lá, eu vi que a bateria era o sonho, era tudo para mim. Durante a adolescência, ele passou por praticamente todas as bandas de Penápolis. Mas o que o André não imaginava é que a bateria ia se transformar em um tratamento para uma doença que ele desenvolveu de forma precoce. Aos 36 anos e após sofrer um acidente de trabalho, o músico descobriu que tinha mal de Parkinson. No final de 2017, eu estava fazendo o serviço onde eu estava trabalhando e, por causa desconhecida, escorregou a escada, eu caí. Aí eu caí de pé, em cima do corpo todo e em cima do pé esquerdo. Aí teve muita fratura no pé, no oscubóide e tal. Fiquei oito meses, mais ou menos, longe do serviço. E a partir de janeiro, a gente começou a habilitação no pé, no ortopedista. Só que nisso eu comecei a sentir muitas dores na coluna, dois lombares, dois nos braços, perdi a força muscular. Meus dedos, eles ficavam dormentes, formigando. Aí eu achei estranho, comecei a achar muito estranho. Às vezes eu deitava, as dores na coluna eram tão intensas, parecia que estava pulando tudo. Mais para frente que eu vi que era um sintoma da doença também. O Parkinson provocou algumas sequelas motoras no André. Ele não pode mais trabalhar, precisa tomar remédios diariamente e ainda cuida das duas filhas. Como o tratamento é muito caro, o músico precisou vender a única bateria que ele tinha. Eu tinha um equipamento de bateria que em 25 anos de baterista, a gente sempre procura angariar o melhor equipamento possível. Tinha bateria, meu equipamento de bateria, prato, pedal, estava em torno de 10 mil reais, mais ou menos. Eu vendi tudo, eu tive que vender tudo, tudo, tudo. Até meus pais de baqueta, com bag de baqueta eu tive que vender, porque eu não tinha dinheiro. Eu fiquei sem nada, fiquei sem bateria, fiquei sem minha vida social, entrei em depressão, fiquei mais ou menos uns seis meses com uma depressão profunda, só na cama, mais nada, entendeu? E para mim tinha acabado o mundo ali. Sem a bateria e com o tratamento que vai durar a vida inteira, o André ficou com uma dúvida muito cruel. Será que o Parkinson ia o impedir de tocar bateria para sempre? Foi o pior pesadelo da minha vida, foi isso. A primeira coisa que eu pensei era que eu saí do consultório, eu não vou tocar mais bateria. Aí, acabou, entendeu? É, foi complicadíssimo para mim isso aí. Mas aí o mundo acabou, eu caí no chão, entendeu? E o precipício estava ali, na minha frente. Tinha minhas filhas pequenas, minha família, que eu interrompi carreira, interrompi tudo. O Parkinson te afastou definitivamente da bateria ou não? Não, não, ele aproximou mais. E existe sim vida após o Parkinson, entendeu? Tem aquele luto que a gente fica muito tempo, mas você não pode baixar a cabeça. De qualquer forma, você tem que levantar e tentar fazer alguma coisa. Hoje, a bateria virou mais do que uma paixão, virou um tratamento. Eu estou com sintomas aqui de tremor e tal, mas aqui em cima da bateria eu não sinto nada. É como se eu tivesse tomado os medicamentos do Parkinson, entendeu? Não vou dizer que eu fico direto assim, que não. Mas a hora que eu vejo a bateria na minha frente, eu sento na bateria, meu mundo fica aqui. Eu esqueço tudo que está na lateral, esqueço tudo que está em volta. A bateria é o centro de tudo. E aí E aí Obrigado.